Por volta das 10 horas e 30 minutos da manhã de hoje, no trevo da Catane, que fica entre as rodovias PR-280 e BR-158 em Vitorino, divisa com Pato Branco. A colisão envolveu este Corsa e um Voyage, ambos com placas de Vitorino. O SAMU foi acionado, mas felizmente ninguém se feriu, não sendo necessário nenhum encaminhamento. Danos registrados nos dois veículos.